Música Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A quadra chuvosa está chegando e com ela o medo das enchentes. Sabemos que as cheias são provocadas por grandes volumes de chuva, porém o descarte incorreto do lixo e a falta de planejamento do poder público contribuem para que este problema se torne ainda maior. Para falar sobre novas tecnologias relacionadas à perda de água e enchentes, claro, recebemos nos nossos estúdios Laura Petri, vice-presidente da Casal. Laura, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui. Laura, a quadra das chuvas está chegando e está previsto um volume grande de chuvas para os próximos dias. No ano passado, houve rompimentos de canos, bombas paralisadas, ocasionando diversos problemas no abastecimento aqui da capital e também no interior. Como a Casal vem se preparando para enfrentar esses dias chuvosos? Esses meses, na verdade. Pois é. No ano passado a gente sofreu muito com, exatamente como você falou, com quebra de tubulação, bombas. Nós tivemos acessos que ficaram intransitáveis, então as bombas quebravam, a energia acabava faltando também nesses locais e a gente não conseguia nem chegar para dar manutenção devida. Nós tivemos até casa de operador que ficou ilhado nas captações, não conseguiam sair, tiveram que ser resgatados por helicóptero. Foi uma coisa muito traumática. Então, esse ano, em janeiro, nós já começamos a fazer um levantamento com os nossos engenheiros e o pessoal técnico da Casal para ver o que a gente poderia fazer para evitar o que aconteceu. Então, nós fizemos algumas melhorias em acessos, para não termos mais esse bloqueio dos acessos. Nós fizemos também uma reunião com a Equatorial solicitando poda de algumas árvores, de alguns locais que a gente já identificou que seriam críticos para futuras quedas de árvore e também interrupção de energia, o que acarretaria também a interrupção do fornecimento de água. Nós fizemos alguns reforços em tubulações, tudo isso para tentar evitar esse grande volume de chuvas que está previsto e causar esses transtornos para a população. E você acha que a situação esse ano está melhor, vai estar melhor contornada do que no ano passado? Mesmo que chova bastante ou até mais que no ano passado. Você acha que esse ano a Casal está melhor preparada? Sim, não 100%. A gente tem alguns avanços ainda para fazer, principalmente com relação às estações de tratamento de água, que elas vão necessitar de obras de melhoria, mas essas obras têm um período muito longo para acontecer. De grande porte. Exato, porque são de acordo também com as concessionárias, que foram as vencedoras do leilão, então isso está na responsabilidade delas, algumas dessas estações. Então tem todo o cronograma de implantação. Então nós estamos em fase de projetos, aprovações, licenças ambientais para fazer. Então quando tem um volume muito grande de água de uma vez só, dependendo da sujeira que o rio traz junto com a água, é necessário paralisar o tratamento. Isso que é importante, que eu trouxe aqui na abertura do programa. Existe também a nossa parcela de responsabilidade no descarte do lixo, porque como você falou, o rio traz o lixo, mas o rio só traz o lixo porque a gente joga no rio. Se houvesse o descarte correto do lixo, isso não aconteceria, né, Laura? E também é mitigar muito esse problema, né? Exatamente. A casal tem a responsabilidade dela no tratamento, em deixar todos os sistemas operacionalizados, porém a população também tem que fazer a parte dela. Lógico, com certeza. Recentemente vocês fizeram um seminário que reuniu as quatro concessionárias, do saneamento, para falar sobre novas tecnologias de prevenção e combate às perdas de água, né? O que existe de novo no setor para mitigar isso? Então, nesse seminário nós trouxemos duas empresas, uma fabricante de válvulas de redutoras de pressão, elas vieram da França para cá, estão instalando agora no Brasil, elas têm uma tecnologia diferente. E as válvulas redutoras de pressão, elas são importantes, principalmente em sistemas como o da Bacia Leiteira, que são sistemas coletivos. Então, você tem um sistema de bombeamento que leva água para 18 municípios. Então, imagina a pressão dessa bomba no início para chegar a água até o final, até a última cidade do sistema, Cacimbinhas, essa região. Então, o que acontece? A pressão é muito grande no início. Então, se você não coloca essas válvulas para elas reduzirem a pressão, você tem muita quebra, muito rompimento, por conta da pressão ser muito alta. Então, essa empresa, ela tem uma tecnologia diferenciada, então eles trouxeram para a gente, para a gente conhecer. E, além disso, a segunda empresa, eles trabalham com identificação de quebras, né? De vazamentos ocultos. Então, a gente tem, muitas vezes, vazamento que a gente não consegue identificar olho nu. Eles estão embaixo de ruas, embaixo de estradas, embaixo até de empreendimentos, às vezes, e você não consegue identificar esses vazamentos. E aí, essa tecnologia, ela vem por imagem de satélite. Ela identifica onde tem pontos de encharcamento do solo, com cloro, né, que é proveniente da água tratada. Fazendo essa identificação, né, desses pontos que são difíceis, de difícil acesso, de difícil identificação, quando você tem uma ajuda dessa tecnologia, você consegue identificar mais rapidamente e ser mais produtivo, né, na identificação e combate às perdas. É mais fácil, né, quando, porque, como você falou, não tem como identificar se tem um cano pingando, rompido, né, debaixo da terra. Não tem como identificar isso. E isso representa um grande percentual de perda de água, né? Sim. E muitas vezes, a pessoa também, a empresa perde tempo procurando aonde está isso. E até achar, né, esse, o satélite, ele te permite isso. Ele é cirúrgico, ele é preciso na identificação desses locais? Sim. Eles têm uma precisão muito alta, é um índice de 80%, né, de cerca de 80% de identificação. Então, eles até mostraram, saiu uma reportagem recentemente sobre o trabalho deles, né, eles vieram aqui, apresentaram pra gente essa tecnologia. E agora a gente está até estudando, né, junto com todas as concessionárias, como é que a gente vai endereçar isso, né, se nós vamos fazer uma contratação em conjunto, porque é um problema comum. Não só as empresas aqui de Alagoas, como do mundo todo. Claro. Isso é um problema, assim, que todo mundo tem, né, é impossível você não ter perda. Claro. Pra você ter uma ideia, Estados Unidos, que é um dos países que tem menos índice de perda, a perda deles lá é em torno de 15%. Ainda é alta, né? Ainda é alta. E é uma empresa jaelense, né, Laura? Não é brasileira. Então, você vê que essa necessidade surgiu lá em Jael, no primeiro momento, né? Exato. Então, você vê que, como você mesmo falou, é um problema mundial, nos impacta a todos. E é super importante, nesse momento, que a gente, cada vez mais, a água está ficando escassa e cara. E quando você tem, consegue identificar isso, todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. Até porque é muito caro, né, você bombir a água. Você gasta energia, você gasta produto químico pra você tratar essa água, pra essa água ir embora. Claro. Se perder e não chegar no local final, que é nas residências, nas instituições, enfim, em todos os locais. É uma pena. Laura, de acordo com um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil sobre desperdício de água nos estados, hoje o Maranhão é que tem o maior índice de desperdício de água do país, que em torno de 60%, é muita coisa. Aqui em Alagoas, a perda é de quase 50%. Como isso é gerenciado? É muito alta a perda ainda, né, Laura? 50% de mais. A média no Brasil é em torno de 40%. É muita coisa. É muita coisa, infelizmente. A gente tem dois tipos de perda, né, que são as chamadas perdas técnicas e as perdas comerciais. As perdas técnicas são essas que a gente estava comentando, né, de rompimentos de rede, né? E já as perdas comerciais são os furtos, né? Então, tem o roubo de água, tem locais que não têm hidrometração, né, que é o hidrômetro lá que é o que conta, né? Então, assim, você não consegue faturar aquele valor que está sendo consumido. Então, são esses dois tipos principais de perda que nós temos. Gera em torno de 50%, né, 50% a 50% cada um deles aqui em Alagoas. E os combates, eles são em dois sentidos, né? Então, de furto, a gente tem todo... Tem que refazer o cadastro, né? Fazer fiscalização contínua, constante, né? Para ver se encontra essas fraudes. E na parte das perdas técnicas, também são essas inspeções, procurar vazamento. A gente tem uma série de tecnologias que nos ajudam, né, como fazer todo o mapeamento da rede, de fazer o mapeamento da pressão que está nessa rede. Então, em locais que você tem um decréscimo de pressão, provavelmente está tendo um vazamento ali. Então, com isso, você consegue identificar também, não tão preciso como o satélite, mas você já consegue identificar alguns possíveis locais de perda com essa... Simplesmente com essa tecnologia de você avaliar a queda de pressão na rede. Porque, inclusive, aqui em Alagoas, as perdas na distribuição giram em torno de 50%, também impactam em 50% no faturamento da casal. Exato. Quer dizer, então, é dinheiro escorrendo pelo ralo. Exatamente. Literalmente. Exatamente. Como a gente até comentou, né? Você gasta muito, um valor substancial com energia elétrica para você trazer essa água para os locais. Gasta com produto químico para você tratar essa água para ela ir embora. Então, assim, realmente é muito ruim, né, essa perda. E a gente tem que combater isso, assim, ininterruptamente. Sem dúvida. Laura, o descarte errado do lixo contribui muito para as cheias, tipo fio dental, preservativo, absorvente íntimo. Quando as pessoas descartam pelo vaso sanitário, isso impacta também no trabalho da casal? Muito, né? Qualquer tipo de descarte irregular, você tem uma série de problemas, né? Você tem o problema ambiental, né? Porque, assim, a gente tem a ilusão de que saiu da nossa casa não é mais nosso, né? Então, saiu de casa, saiu da minha vista, está tudo bem. Mas não é assim, né? O planeta é finito, a água é finita, né? A gente tem problemas, assim, a gente tem uma guerra hoje em dia por conta de água, né? E isso só vai piorar. E o problema é que também, no caso do Brasil especificamente, apesar do Brasil ter uma reserva, ele ter muita água, né? Em abundância, onde ela está? Ela está em locais como no Amazonas, que a quantidade de pessoas morando lá são menores, né? Do que, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem o maior índice populacional. Então, você tem muita água em alguns locais e pouca gente. E pouca água em outros lugares e muita gente. Então, o que acontece? Todo mundo tem que consumir água, né? E aí, conforme você vai usando, descartando de maneira incorreta os resíduos, o lixo, na água, você vai gastar muito mais para você conseguir produzir uma água de qualidade. Então, é uma coisa que volta para a gente, né? Independente, assim, do que você fizer, volta para você. Então, assim, você descartar de forma errada resíduo dentro do vaso sanitário, isso é péssimo. Isso vai entupir a tubulação, né? Vai causar esse transtorno no rio também, porque o lixo não é para ir no rio, né? O lixo é para ir para o lixo. Claro. É importante você falar isso, porque eu acho que muita gente acha que ah, eu vou colocar no vaso sanitário, ele vai ser carregado para onde ele tem que ir. Não. Não. O vaso sanitário, ele foi recebido para receber o número 1 e o número 2. Exatamente. Quando você põe algo além disso, e o papel higiênico, né? Naturalmente, o papel higiênico de boa qualidade, ele dissolve na água, não tem problema. Mas as pessoas têm o hábito, eu canso de ver, de jogar fio dental, por exemplo. O fio dental, ele vai enrolando também, né? Na tubulação ali. Exatamente. E vai causando um problema sério. Então, a gente acha que o problema, muitas vezes também, é só do poder público. E a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não canso de falar aqui sobre isso, sobre os diversos problemas que as pessoas reclamam, falam, mas esquecem que também tem que fazer a sua parte. Exatamente. A nossa responsabilidade é muito importante nos diversos aspectos, né? Falei sobre isso na pandemia, falo sobre isso no combate à dengue, agora com relação à água, assim. As pessoas têm que ter a autorresponsabilidade para depois vir aqui cobrar. Com certeza. Isso é muito importante. Laura, e a Casal? Ela tem todos esses problemas, né? Que a gente já sabe. Mas ela também, a gente precisa dizer aqui, que a Casal é uma empresa do Estado. A Casal não foi vendida. A Casal ainda é uma empresa do Estado. E ela tem novos projetos, certamente. Então, além de mitigar todos esses problemas do dia a dia, né? Que a gente já sabe, a empresa, toda empresa é feita também de projetos. E quais seriam esses novos projetos da Casal? É, foi importante você falar isso, né, Dani? Porque tem muita gente que a gente conversa, a pessoa fala, olha, a Casal acabou. A Casal foi vendida. Não, não foi bem assim, né? A Casal, ela hoje, ela é a produtora de água. Então, a Casal é responsável pela captação da água, o tratamento da água, né? E a entrega para a concessionária, né? Então, aqui no Estado de Alagoas, a gente tem três concessionárias, a gente entrega essa água para eles e eles fazem a distribuição e a comercialização dessa água. Então, a Casal, ela existe, ela é importantíssima, ela continua fazendo o papel dela para a sociedade, né? Nós estamos trabalhando, assim, muito fortemente na melhoria do tratamento de água para trazer uma água de qualidade, né? Ainda melhor para a população. Então, nós estamos fazendo, você sabe que os maiores gastos que nós temos dentro de uma empresa de saneamento, além de pessoa, né, de folha de pagamento, os dois maiores gastos são com energia e com produto químico. Esses são os maiores custos, né? Então, eles variam, né? Ou o produto químico é em segundo, ou é energia, ou é o contrário. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande com relação a esses dois produtos, né? Tanto o consumo de energia quanto o consumo de produto químico. Então, nós estamos tentando otimizar esses produtos químicos, entender melhor as nossas etas, como que é esse consumo de produto químico, se é possível reduzir, melhorar, trazer novas instalações, novas tecnologias para a gente otimizar essa aplicação de produto químico. E a outra frente que nós estamos trabalhando também é com relação ao consumo de energia, né? O consumo de energia da Casal é altíssimo por conta de todas as estações de bombeamento, né? Então, assim, a gente tem um gasto muito alto com energia que a gente poderia estar investindo em outras melhorias para a Casal. Claro. Então, a gente está ali pagando uma conta de energia. Então, nós estamos fazendo alguns projetos para eficiência energética. Nós temos plantas solares, né? Que nós estamos utilizando a geração solar de energia. Então, ela tem uma redução no custo dessa conta de energia. Nós estamos trabalhando também para fazer a migração para o mercado livre, que é uma outra forma de você consumir energia. Então, em vez de você comprar diretamente da Equatorial, né? Que é a empresa aqui de Alagoas, você faz um leilão e você pode comprar de quem ofertar o menor preço, né? Isso é prerrogativa para empresas grandes ainda, né? Então, a gente está buscando também isso para tentar reduzir mais os custos com energia e poder, dessa forma, aplicar em outras coisas dentro da Casal de melhorias para poder trazer uma qualidade melhor ainda no serviço. Com certeza. A gente sabe também que é uma tendência do mercado, né? Das empresas produtoras de água e já sabendo que um dos maiores gastos dela é com a energia de produzir a sua própria energia. A produção de energia, ela está no radar da Casal? Com certeza. Estamos estudando isso também. Já temos algumas frentes aí de estudos, né? Eu espero voltar aqui em breve para contar para vocês com bastante detalhe isso. Ai, que bom. A Casal vai continuar produzindo água, como sempre, cada vez melhorando, focando na melhoria do seu produto, que é a água, né? Dos serviços que são prestados à população e também numa maneira de ser mais sustentável, né? Com a própria produção de energia, a Casal também visa essa questão da sustentabilidade, né? Acredito eu. Sim, com certeza, né? É a nossa responsabilidade, né? Nós temos a nossa responsabilidade, como você bem falou, como cidadão, né? De fazer o descarte correto, de fazer o consumo consciente. E nós temos também a responsabilidade como empresa, né? No sentido de produzir uma água de qualidade usando a menor quantidade de insumos possíveis. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para você fazer um apelo aqui para quem está nos assistindo, para que tenham consciência, que façam esse descarte correto, visando agora essa quadra das chuvas que está chegando. São quatro meses com muita chuva e a gente precisa contribuir, né? Então, dá um recadinho aqui para os nossos três espectadores. É, pessoal, vamos fazer o uso consciente aí dos recursos, né? Que são disponíveis na natureza hoje. Eles são finitos. Nós realmente precisamos ter responsabilidade com o uso de água, não desperdiçar, não escovar o dente com a torneira aberta, não lavar carro no dia que está chovendo, não lavar calçada no dia de chuva. São todas ações pequenas, mas que elas realmente fazem um impacto muito grande para o meio ambiente, né? Então, cabe a cada um ter a sua responsabilidade. Para todos nós, temos o bem sempre a nosso alcance, né? Então, eu costumo sempre falar que nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. O que a gente vai deixar para eles? Um mundo poluído ou um mundo bonito? Então, acho que fica aí o recado para todos, né? Para fazer o uso consciente da água e o uso consciente dos outros recursos também, sem descartar erradamente também os resíduos. É isso aí. Laura, muito obrigada por conversar com a gente e venha sempre ao Alagoas em Pauta para contar as novidades. Obrigada, Dani. Estarei aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta. Até o próximo Alagoas em Pauta!